E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, hoje saiu a Chrome, então a gente vai testar a Chrome no live, nosso ping não é 300, sucesso, porque no PTR é muito tenso acertar as coisas com ela. Pra gente que não é dos Estados Unidos, beleza, vamos rever as coisinhas como funciona, vamos dar uma revisada, primeiro nossos talentos, lembrando que mudou, talento de quest, tá vendo, aqui também quest quando aparece esse negocinho, então, primeiro a gente vai pegar o nosso time, Nazibo, Chrome, Blackwing, Hammer e Lily, nossa quem vai ficar na frente, velho, coitada Hammer, Kergan e outro time, Kergan, Reiner, Chrome, Regar e Shu, Eles tem quem vai ficar na frente, né, vamos pegar o que aumenta o do... Nossas habilidades, nosso E Opa Nosso E, a gente coloca uma trap, quem passar ali vai ficar parado por... 3 segundos? Isso Ai, pega aquela orb ali, mano Isso A gente não vai ficar gastando muito... Opa Na cara não, patrão Nossa, o Bratinho já tomou na face ali, velho Opa, também tomou Tá Ah, eles não pegaram a gem Tá A diferença do... Do meu W para o meu Q, é que meu Q aparece pros caras quando eu tô castando, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso soltar ele, tá vendo? Fora do range Então se eu solto longe, a pessoa não tem como ver Olha lá, o W tem Então eu pelo menos sei que ela está soltando uma skill, tá ligado? Vamos colocar isso aqui de novo, aqui Então, por exemplo, se eu sou soltado aqui, ninguém vai ver, ó Vou soltar tipo aqui assim Opa Eles foram no mid Tomou um cacete Mano, esse bicho dá muito dano, mano Neste nível, a gente vai aumentar a área, porque a gente quer acertar mais o W Mais vezes Go Ah, pegou doble E outra coisa que é legal, a gente pode ver aqui os talentos, quão perto a pessoa está de completar, tá ligado? De novo, mudanças do patch A gente ainda pega gemas Sim, estamos pegando Sorte que ele não soltou o rolê Toma na cara Querendo ou não, você é melee, né tio? A gente vai aqui pegar o pocinho E já volta pra pegar as gemas Fica difícil com os caras do bot sem sair das lanes Tipo... 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 Uh... Pegou ali Querendo ou não, a gente tem que soltar pelo menos no... Numa... Como é que chama? Numa área que tenha creep, pra se a gente errar o herói, a gente acerta o creep Pelo menos, sabe? Vamos ajudar o mid já que o pessoal está todo... Ah, tomou, tomou também Tá vendo? Só que a gente precisa voltar pro bot pra pegar o XP E eu perdi um, tá vendo? Odeio fazer isso Passou A gente coloca uma... Olha... A trepidada tava aqui Vou colocar uma trepidada Cabeça Alguém vai passar aqui? Passou... Cabeça Lá longe, ó Lá longe Ficou escondidinho Vem aqui! Sim, garoto Faz um plim Mais uma ali Olho no lanche Lá embaixo agora Não Agora a gente vai reduzir o custo de mana O range A gente vai ter que tirar esse Joe Porque ele tá muito violento Muita violência desse moço Coloca mais uma trap aqui Não, mano Não Vamos entregar a gema aqui? Vamos? Não Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos Mais uma coisinha Tá, beleza Maravilha Vamos pegar o XP aqui A gente pega o nível 7 Tomou na cara Pra você ficar de buenas Entregou Tá Não tem como tá esse moço, né? Tá meio tenso isso aqui A gente muta o moço Como é que muta? Pronto É É verdade A pessoa tá causando muito A gente vai entregar Nice Entregou, tia? Entregou Só coloca aqui, ó Hum Hum Eu já fiz isso antes Na Ziba também mutou Olha que legal A gente só espera o negócio Eles entregaram Sai, tio Sai Sai Toma na cara Toma na cara Agora a gente fica soltando esse negócio aqui, ó Vai pra frente Isso Plim, cê viu que eu plim Ó lá, fora do range Uh Pegou Pegou, pegou, pegou 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 Não É, agora a gente não quer mais acertar o Joe ali Ou o que, né? Ai Pegou Ah, Haduki, Haduki, Haduki Meu personagem é muito pequeno Pegou ali Vamos bater agora É bom ter mais vezes pra soltar Porque a gente pode pegar mais o nosso stack, tá vendo? Pegar isso aqui de novo E aí reduz o custo de mana A gente pode ficar spamando mais A Chrome do time já pegou ultimate Tá vendo que a gente for ver aqui, ó Tá vendo que ela já pegou ultimate Porque Lembrando que o trait Eu nem expliquei minhas skills, né? Tô aqui Triste É É O meu trait Eu pego Meus talentos um nível Antes Tá? Aí é o seguinte Como lá no outro eu peguei o Slow Incendence Vou pegar o outro talento agora Eu vou entregar aqui Porque meio que tá todo mundo no top Tipo Não tem porque eu não entregar aqui no bot Sendo que, né? Porque daí eu também posso fazer isso aqui assim, ó Tá vendo? Ó Um, dois, três Tá vendo? E o cara toma na cabeça E o cara toma na cabeça É, Hammer Se você ficar parado aí fica fácil te acertar, né? Gostaria que você fosse do time adversário também Um Um, quase Na cara Ai What the fuck? Apareceu ali, ó Nossa, eles tem muito melee, velho Pegou Pegou, pegou, pegou Tá vendo? Tá vendo? A gente vai ter que soltar ali, ó Errrr Pegou, velho Tô vendo que pegou, velho Só que você não viu que pegou Mas pegou Nossa, o nego já chegou dando um BL assim na cara Uff Uma trepa aqui, ó Pra eles não Ó Ai Pegou de novo, tia Quanta gente tem já? Treze de vinte e cinco, ok Mais uma aqui ó Pra vocês, ó Ó, na cara, ó Quase, 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 quase Lembrando que eu posso fazer a pessoa voltar Quando eu ulto nela Ela volta três segundos depois Pra aquele lugar que eu marquei Então, por exemplo Se eu solto isso aqui assim, ó Cabeça Nossa, a Hammer é muito fácil acertar com essa porra, né? Coitado da Hammer Veio mais uma pessoa pra matar ela, coitado Ó, então, por exemplo Se uma dele... Um nego sair de posicionamento Eu já pego, já Isso É ali mesmo que eu soltei Muito obrigado por voltar pro meu... Isso Ali mesmo Tá ótimo Ó Fica aí, tia Isso Aí mesmo Ah, isso Nice Pegou minha... Vou trocar, vou colocar a trap aqui, ó Ah, não Porra Pegou minha trap Podia ter lutado aquela nega ali Mas eu tô com um pouco de receio Pegou? Pegou? Ai, 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 ai Pegou! Cabeça, cabecinha, quando nasce esparrama pelo chão Nesse aqui a gente vai pegar o range Morri, mas valeu a pena Vou pegar o mercenário, porque eu faço Tá, nunca, né, mas tá bom, vamos lá no bot Pega o XP do bot, sai do bot E o bot fica como? Todo mundo esquece do bot, querido Porque agora eu consigo ficar muito longe Cara, até agora eu não expliquei Tá, o W você já viu o que fizeram, mas eu tenho que explicar o que? O que o Q faz? Se você solta o Q Mano, entrega a subgema Você não acerta outra coisa sem ser heróis, velho Isso é muito importante Porque eu vi no outro jogo Gente soltando o Q, tipo, em creep, velho O que você tá fazendo, tio? Nossa, tio Pegou ali, ó Ai Mano, vocês nunca vão entregar as gemas agora Olha onde pega essa porra Olha isso Olha onde pega esse carai Não, volta aí, velho Pega as gemas, isso Opa Sai Vocês vão entregar? Não vão não Olha lá Cabeça Eu não vou entregar Não vai, velho Vou colocar uma trap aqui ainda pra vocês Ah não F***, 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 f*** Deixa eu ver se eles estão entregando Não Aqui também Então É, ou vocês me empurram pra fora Ou vocês não entregam essa caceta hoje Cabeça É, me empurraram pra fora Quanto que falta? Pegou Tá full já Vamos empurrar isso aqui Nossa Olha o dano deste caralho Deste caralho Deste caralho Ahn O que a gente vai fazer agora? Ver o 15 a gente pegou o talento, né? Sim, minha passiva faz a gente pegar o talento um negócio antes, tá? Uau Pronto Finalmente já expliquei o que essa porra faz Ah, eles entregaram A gente entregaram Corre Isso Tô vendo, velho Pera Lindo Lindo, lindo, lindo Esse talento é lindo, mano Tipo Pra pegar o negro que tá fugindo Oh my E pra fugir também de negro, né? Ai, ai Não Não empurra a pessoa pra longe Tá, agora eu quero Toda vez que eu acerto o Q Eu ganho o ability power Então, por exemplo Eu vou acertar aqui o Q, ó Pronto, ganhei dano Agora eu vou acertar o W aqui, ó Cabeça Agora a gente acerta mais um Qzinho ali Não Mais um Qzinho ali Não Uh, pegou Mais um Qzinho ali, ó Dano Matou Nice, tia Prrrap Uh-oh Ai, pegou Nas costinhas Nas costinhas Cara, mas olha como você tem que ficar longe com esse personagem Mas tipo, longe, mano Não é tipo Ah, tomar o menos Não, é longe mesmo, velho Porque se você ficar longe Praticamente Ah, esses negócios são malas Praticamente nada nesse jogo chega em você Tipo, de verdade Você tem mais range que o Batman E cara, o Batman tem muito range Não sei se vocês conhecem o Batman Mas ele tem muito range Olha lá, eu não posso soltar o Q aqui, tá vendo? O meu Q não dá dano Eu não vou soltar o Q, né? Acho que só o O outro ataque aqui já dá Já dá, já Não, não Bota aqui Oh, oh Opa Nossa, eu tomei uma nabada Tomei uma nabada Tomei uma nabada Ai, ai Porra, mano Tomei duas nabada Quase três nabada Quem é o maior inimigo da Chrome A Chrome Ai, ai, mano Olha o poker desse personagem Tipo, a gente tá mó de boa Lá na base E o nego tá arregaçando ali, ó Pegou Ai, vaza aí, viu Vaza daqui, viu Pegou ali, ó Ai, pegou de novo Ai, pegou Ai, pegou Meu Deus do céu Pegou a pessoa Pegou ali, ó Aqui embaixo, talvez Não Eu vou entregar, vou entregar, vou entregar Pediu pra entregar Pediu pra entregar Entregou Beleza Vamos entregar pro robote aqui, vai Nossa, tio, não fica parado Por favor, velho Não é uma boa você ficar parado aí Com esse personagem De verdade Tipo, sério mesmo Ou você spam Ou você spam Morreu naquela Hammer Ou ela vai morrer Ai, 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 ai Você vai dar a volta, né Hum, pegou nas costinhas Ó Pegou Ai, nice Eu quero dar Eu quero dar Eu quero dar Eu quero dar Aqui Falou, 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 falou 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 seus lixos Morreu, morreu, morreu Ai, foi da poke Morreu, ó lá Você tá aqui? Não Você tá aqui, talvez, ó Não, você tá ali em cima Você tá ali em cima Nível 20 O que a gente vai fazer? É Não, eu não quero Eu vou pegar Esse aqui, vai Não vai ser muito bom Pra mim Ó Quando eu solto o Q Aparece uma imagem minha E quando eu soltar o Q Ele também vai soltar Só que é sem talento Sabe Então, tipo Eu não pego Vamos dar poke na base ali Tomou, tá Tomou Ele tá apanhando ali Ui Apanhou de novo Ai Vai Tomou Tomou também Ó D F***ing D Best healer ever É isso que eu tenho que ouvir Dos amiguinhos Cara, mas Olha o naipe Deste personagem Você não morre Porque você fica muito longe Você não morre Porque você fica longe Pra caceta É o primeiro jogo no live Vocês tão vendo Sem lag é outro nível É outro nível Então, ó Olha o naipe Que o outro cara também bateu Tipo, ele matou muito O nego de pouco também Vamos ver o que ele tava fazendo Ele tava fazendo a build do Q, né Só que ele Ah, ele pegou full dano, ó Começou com a build do Q Aí depois ele pegou Quando pega no centro Só que ele spama Ele spama menos E bate mais Eu acredito que você soltar mais É mais perigoso Principalmente porque Na minha situação Eu tava pegando mais range, né E eu peguei a área maior É Mas, tipo Quando ele pegava no centro, mano Devia dar, tipo, dano pra caralho Pegou range também Isso, tipo Era óbvio que ele tava soltando muita coisa E quando ele acerta o O Q dele A muita distância Ele reduz o cooldown Praticamente Ele reseta o cooldown, certo Também não sei Três segundos de cooldown Já é muito rápido pra mim Eu tava aumentando o dano Porque eu queria aumentar o dano Das minhas outras Do meu W também, certo Mas, cara Olha o naipe Desse personagem Tipo, a gente não morreu A gente nem chegou perto de morrer Teve uma vez que a gente tomou Um W Da outra Chrome Tipo, fodeu Mas é um Não ia me matar necessariamente Tipo, se eu tivesse 30% da vida Eu ia me matar Mas olha o naipe desse personagem Não morre Porque você fica muito longe O poke dele Agora no final Vocês viram Dá pra matar Com esse ultimate Ninguém corre de você Porque, tipo O cara vai correr Você solta o ultimate O cara vai voltar Você dá o seu combinho E o nego morre Certo É um personagem complicado De se lidar Assim, se você Tem ele no time adversário E realmente E a pessoa sabe Ficar longe Você tem que ter algo Que chegue com Muita facilidade Ou alguém invisível Sabe? Sabe o que eu tô falando? Vocês sabem, né? Mas é muito difícil Você chegar nela Em compensação Por exemplo O que que essa nega Tinha de vantagem? Esse aqui Acertava quase sempre A Hammer Porque ela ficou parada Um bom tempo Até o 16 Ela não se mexia E ela realmente Não se mexia Ela realmente não se mexia Então Muito mais fácil Pra ele Foi boa Ele ter pego Isso aqui Contra a Hammer Só que ele poderia Ter feito a build Do W Com isso Em vez de diminuir O cooldown Aumentar o dano E mais isso Porque a Hammer Também dava um dano Agradável Se não me engano Ela ficou logo aqui Certo? Mas independente Fantástico Só não entendi O do slow Porque nosso time Não corria Eu que poderia Ter pego o slow Também Porque eles eram Tudo melhor Tipo Eles tinham 1 mili Eles tinham 2 mili Eles tinham 3 mili E o Henrik Andava pra lá Não ia pegar Chrome Então eu não entendi Por que ele pegou O slow Nosso time Já é lento Tipo O Brightwing Praticamente não anda Ele dá o Z E fica brincando É Se bem que ele pegou O Emerald Wind Mas O Nazibo Fica bate de longe Eu bato de longe A Hammer bate de longe Pra caralho Não entendi o slow Não Tanto que nem fez diferença Vocês viram alguma hora Que eu falei Nossa fudeu A gente tá lento Não A parte do slow Eu não achei muito boa não Esse BL também É muito louco Bem Então é isso Gente Eu fico por aqui Até a próxima Lembrando que eu vou fazer Os personagens que mudaram Primeiro Óbvio O novo personagem E os que mudaram Pra daí Depois voltar a fazer normal Certo Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Falei Ah Tudo bom Não vi você aí Gostou do vídeo Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo Também no canal Não se esquece de entrar E ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa De Heels of the Storm E de outros jogos também Certo Não se esquece Aqui embaixo Logo na descrição do vídeo Tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente É pra você também Certo Eu sou o Cadão Deixa eu voltar a fazer Um negócio Tchau Tchau Tchau